E o marco regulatório de concessão foi um ajuste necessário que trouxe investimento. E por que concessão? Onde o risco é alto, a concessão é uma boa solução para o Estado e para a sociedade. Porque o risco exploratório é da empresa. Se ela não descobrir o petróleo, o prejuízo é dela, não é do Estado, não é da sociedade. Então você aumenta o investimento, aumenta a descoberta de reservas. Qual é o problema desse regime? O problema é que essas reservas, quando descobertas, passam a ser privatizadas. Elas são incorporadas ao balanço das empresas e o Estado Nacional perde o controle da gestão operacional, o controle estratégico dessas reservas. Mas é o regime adequado para as características históricas do Brasil. O problema é que em 2006, no pré-sal, em apenas três poços, Tupi, Iara e Porto de Baleia, nós descobrimos, através, sobretudo, da Petrobras, dos consórcios que foram formados, com ela liderando, entre 9,5 e 14 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, nós dobramos as reservas nos últimos três anos, basicamente no pré-sal. Essas licitações que foram feitas anteriormente no pré-sal, quantas empresas pagaram no novos consórcios? 320 milhões de reais. Vamos fazer uma conta simples. Vamos trabalhar com uma estimativa moderada do que já foi descoberto em torno de 12 bilhões de barris. A um custo de 100 dólares o barril, nós estamos falando de uma riqueza potencial de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Essa é a riqueza que já existe no pré-sal e que as empresas pagaram apenas 320 milhões de reais para um potencial exploratório da ordem de 2 trilhões e 400 bilhões de reais, que são as reservas já identificadas. Não estou trabalhando com 14 bilhões de barris. Estou trabalhando só nesses três poços, com alguma coisa em torno de 12 bilhões de barris, que é o ponto intermediário entre a estimativa mínima e máxima. O que fez o governo Lula? Quando descobriu grandes campos de petróleo com baixo risco exploratório, suspendeu as licitações que estavam previstas no pré-sal, mesmo porque o Brasil não sabia do tamanho dessas reservas e da importância estratégica que tinham. suspendeu e abriu uma discussão da necessidade de nós construirmos novos instrumentos, novas políticas públicas para a exploração desses grandes campos petrolíferos. Exatamente construímos o quê? Construímos um regime misto, um marco regulatório misto, porque dos 24 principais países produtores de petróleo no mundo, 18 têm um regime misto. Ou seja, não optaram por uma única modalidade para explorar o petróleo. E o Brasil passaria a ter, a partir da aprovação desses projetos de lei, o regime de concessão e o regime de partilha. Por que introduzir o regime de partilha no nosso marco regulatório? Primeiro, para manter o controle estratégico público sobre as reservas. E vou dar um dado, um dado inquestionável. Das reservas disponíveis no mundo hoje, 77% das reservas estão sob o controle do Estado ou sobre empresas públicas. E apenas 7% foram privatizadas para as grandes multinacionais, as chamadas Sete Irmãs. Das reservas disponíveis no mundo, da ordem de 1,3 trilhão de barris, 77% está sob controle público, estratégico, nacional. Por quê? Porque hoje nós temos uma produção de petróleo dia de 85 milhões de barris por dia. Se nós olharmos os próximos 20 anos, até 2030, a expectativa é um déficit de 75 milhões de barris por dia. Mantida a produção atual e as reservas disponíveis, não haverá petróleo para abastecer a economia mundial. Os países tentam desenvolver novas tecnologias, célula de hidrogênio, etanol e tantas outras experiências, carros elétricos que estão sendo desenvolvidos, é muito positivo que aconteça. Só que o estoque de veículos que aí está vai durar pelo menos 20 anos. A matriz energética industrial vai se manter por 20 anos, pelo menos 20 anos. Portanto, nós vamos viver um grande déficit na oferta de petróleo e gás. Esse déficit será dramático para os grandes importadores de hoje, a começar pelos Estados Unidos, que é o maior importador de petróleo, é um produtor, mas que não tem reservas para mais de quatro anos próprias, é o caso da Alemanha, é o caso do Japão, é o caso da Coreia, é o caso da China, que são países que não têm reservas, não têm autossuficiência em petróleo. O Brasil, com esta descoberta das reservas do pré-sal, tem reservas próprias para mais 40 anos. Tchau.